Por que você gosta de meninas? Que não, que eu tenho que começar a dizer! Bom dia... Bom dia Brasil, bom dia pra todo mundo! Hoje tá começando mais um vídeo novo pro canal! E hoje, como tá escrito no título do vídeo, hoje eu vou fazer o desafio de ir respondendo 100 perguntas em apenas 5 minutos. A minha irmã vai colocar o cronômetro pra gente saber se eu vou responder as 5 perguntas em apenas 5 minutos. 5 perguntas em apenas 5 minutos. 100 perguntas em apenas 5 minutos. Vamos? Começando já! Qual é a tua cor favorita? Azul? Não! É preto! Por que você gosta de meninas? Por que eu gosto de sofrer? Por que chocolate serve chocolate? Por que chocolate serve chocolate? Por que as pessoas amam outras pessoas? Por que gosta de sofrer? Por que tem maldade no mundo? Quê? Próxima! Por que você não lava seu tênis? Por que tá fedendo? E por que você pede? Eu não vou conseguir responder! Que cor é a sua calcinha? É rosa! Quanto anos você tem? 18! Por que você tem cabelo vermelho? Não, não! Não, não! Por que... Por que tanta pressão? Por que tem o olho marrom? Por que minha mãe cagou nos meus olhos? Por que minha mãe cagou nos meus olhos? Por que você tá trabalhando? Quantos namorados você tem? Quantos namorados eu tenho? Eu namoro uma pessoa só! Uma? Sei! Por que você foi chifruda? Por que eu sou trouxa? E por que você é trouxa? Por que eu nasci assim? E por que você nasceu? I know you so why Por que são as estrelas? Vermelhas! Ai! Quanto... Naranja! Quantos planetas tem? Oito! Quantos oitos tem oito? Zero! Quantos cadarços nós tem? Não, em um tênis Dois! Um! Por que você mostrou o peito? Corta essa parte! Não, não corta! E por que a minha mãe tá me chamando? Porque ela... Porque eu tô atraída agora pra filmar? E por que eu tenho que filmar? A minha aparência é mais... A minha aparência é mais... Ah, eu tô com a ver nas pestañas Como que tira isso? Assim, ó... Gente, eu não consegui fazer o desafio de ser perguntas em cinco minutos porque a Suzy não para de rir em todo vídeo Que é um defeito que eu vendi fábrica Então, gente, se você gostou do vídeo, dá like Não, fala do meu canal, doida Você acha o quê? Que eu saí de graça no teu vídeo? Filha da mãe Calma! Se você gostou do vídeo, dá like Se inscreve no canal Também vou deixar o link do canal da Suzy Aqui nos comentários, tá? Dá link! E... Segue ela no Insta Que vai estar aparecendo aqui agora E o meu vai estar aparecendo aqui E é isso, gente Um beijão para todos vocês E... Fui! Até a próxima Tchau, bebês!